E a gente pode verificar isso, se você olhar, por exemplo, a figura de baixo, a inclinação da hipotenusa do triângulo azul é de 2 por 5, enquanto que a inclinação da reta inteira, que na verdade não é reta, é 5 por 13, então 2 por 5 não é igual a 5 por 13, então quer dizer que, tanto no triângulo de cima quanto no triângulo de baixo, a hipotenusa não é reta, é quase reta, a gente não percebe isso, mas é quase reta, então dá essa ilusão. E esse indivíduo fez, então, diversos desenhos intrigantes, misturando as suas duas habilidades, a matemática e a mágica a qual ele se dedicava. Só que essa ideia dele fazer hipotenusas que não são linhados tem nada de original, quando eu era menino já tinha essa brincadeira. E... E...